Boas pessoal, se você gostou do iceberg queima, eu estou aqui para mais risco. Já não gostava há muito tempo, mas hoje vou postar um. Espero que gostem. Para quem não sabe, existe uma caderneta do Mundial. Vai começar na quinta-feira com a Arábia Saudita contra a Rússia. Pronto, já saiu. Mas bom, eu deixei a falar sobre esta competição. Exatamente, o Mundial. O Mundial é um... Eu estou muito pequeno porque nós ganhamos um bocadinho justo para a França, mas... Olha, eu acho que vamos ganhar o Mundial. Então este é o melhor Mundial que o Fernando Centro podia escolher. Gostem! Oi Patrícia. Oi Patrícia, eu seria o Guardião. Agora acho que toda a gente sabe. O Mundial é um guarda direita da atualidade de Portugal. Por isso sim, ele seria o guarda direita que eu punha na baliza. Seria o Pepe. Um dos dois. Estou a fazer em 4-4-2. Não, em 4-3-3. Em um dos dois, seria o Pepe. Outro central seria o Bruno Alves. Eu gostei muito dele. Apreciou muito. E sim, acho que era o melhor para essa tarefa. A lateral esquerda seria o Rafael Guerreiro. Sim, o Rafael Guerreiro. Seria ele. É um jogador habilidoso e joga no dordo. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. A lateral direita, Cédric Soares. O Cédric, jogador de São Paulo Tente. O William Carvalho, com um mediúdo defensivo, no 4-3-3. Seria o William Carvalho. O outro médio seria o João Mário. Jogador do Mônaco. Jogador do Mônaco. Na direita do ataque seria o nosso capitão, Cristiano Ronaldo. 7-7, jogador do Real Madrid. Melhor jogador do Mônaco. Melhor jogador do Mônaco. Um dos seus campanhas seria o João Mendes. É assim, o jogador do AC Milan. Que não está a fazer lá. Ninguém fez um na grande época. Ao serviço do Milan. E, por último, seria o Bernardo Silva. O outro avançado que eu ponho no início. No início. Então, este é o vídeo pessoal. Um desenho saldo da seleção nacional. Para este mundial. Que é muito fácil. Mas, bom. Espero que tenham gostado. A sério. Este vídeo. Espero que te mandou a sair. Por isso deixem o like. A fazer mais. E inscrevam-se no canal. Tchau, tchau.